Muito boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite. Subiu para 60 o número de vítimas mortais da explosão de um tanque de combustível na localidade de Capirizange, distrito de Moatize. O Governo Central já mobilizou uma equipa médica constituída de diversos especialistas para assistir aos 80 feridos entre graves e ligeiros que se encontram a receber assistência médica no Hospital Provincial de Tete. Tragédia. É assim como se pode descrever o sinistro que abalou esta quinta-feira no Moatize, na província de Tete. Até à noite desta quinta-feira, o número de mortos vítimas da explosão do caminhão cisterna totalizava 43. Entretanto, na manhã desta sexta-feira, o Hospital Provincial de Tete recebeu 108 feridos, o caminhão que explodiu e criou luto nas famílias em Tete transportava combustível do Porto da Beira para uma laue e o condutor teria desviado a rota para a venda ilegal de combustível, tal como explica o comandante da PRM em Tete. O Governador de Tete lamenta a perda de vítimas humanas, mas garante que o Governo Provincial mobilizou uma vasta equipa de profissionais de saúde para acompanhar a situação. Vamos trabalhar para fazermos o nosso máximo e é isto que nos espera, para ver como nós vamos sair desta situação. Neste momento de luto e dor, endereçamos os nossos mais pesados pésames, de modo que tenham muita força, que a situação vai passar e vamos todos colaborar da melhor forma para que possamos reduzir a dor que nós temos neste momento. Entre os mortos vítimas da explosão do caminhão cisterna está uma mulher grávida e uma criança. Membros do Governo Central visitaram esta sexta-feira as vítimas da tragédia arrestada em Moatize e a Ministra da Administração Estatal e Função Pública, que se afia a brigada, confortou os familiares das vítimas e louvou os apoios que estão a ser canalizados por várias instituições para garantir funerais condignos aos perecidos e os internados. Chegaram apressados e com os semblantes carregados. Ministros e vice-ministros e o diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades fizeram parte do Conselho de Ministros Extraordinário, convocado esta sexta-feira pelo chefe de Estado, para discutir o incidente que matou cerca de 60 pessoas em tete. Filipe Inússi disse que neste momento não importa questionar as causas, mas sim agir perante os factos. O Conselho de Ministros decidiu já ontem mandatar uma comissão do Conselho de Ministros constituída pelos ministros da Administração Estatal e Função Pública e dos Transportes e Comunicações e pelo Vice-Ministro da Saúde para de imediato deslocarem-se à província de Tete e em coordenação com o Governo Provincial de Tete e o Governo Distrital de Motize continuarem a monitorar a situação e providenciar a assistência necessária aos doentes internados e às suas famílias. Para além disso, foi criada uma comissão de inquérito que será dirigida pelo Ministério da Justiça para investigar as causas do incidente e apurar as responsabilidades. O Conselho de Ministros decidiu ainda criar uma comissão de inquérito dirigida pelo Ministério da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos e que integra os Ministérios do Interior, da Administração Estatal e Função Pública, da Saúde, dos Transportes e Comunicações e dos Recursos Minerais e Energia para aprofundar as circunstâncias, as causas e as responsabilidades neste acidente. Devido a esta tragédia, o Governo decretou luto nacional de três dias a vigorar a partir da meia-noite do dia 19 de novembro corrente em toda a República de Moçambique e nas missões diplomáticas. Durante esse período, a bandeira nacional estará içada em meia-aste. Rogério Manguete e Ricardo Machava, STV Conselho de Ministros reunido de emergência para avaliar a situação de emergência criada pela tragédia em Tete. O Edil da Beira, Davi Simango, junta sua voz aos que se solidarizam com as famílias de vítimas da tragédia de Tete. Primeiro, endereçamos as nossas condolências às famílias lutadas. É muito triste, perdemos compatriotas nestas circunstâncias. Mostra claramente o nível de pobreza que hoje vivemos, mostra que as nossas populações, devido ao grau de pobreza que passam, em algum momento perderam o medo, porque todos nós sabemos que o combustível é volátil, o combustível pode matar caso pegue fogo. Entanto, mesmo sabendo que havia fogo à volta, as populações ainda se aglomeraram para naturalmente obter o combustível que estava aí disponível no caminhão-tanque para o seu sustento. Portanto, é um sinal, é um aviso claro de que temos que apertar as normas de segurança. Portanto, nós somos solidários com as famílias. É extremamente triste e esperemos que as autoridades da província de Tete possam dar o conforto necessário e apoiar essas famílias lutadas, porque situações desse género não se podem repetir no nosso país. Eu penso que nós, muitas das vezes, as autoridades governamentais não levam problema com o peito. Portanto, o país, o governo precisa de parar e perguntar a si mesmo o que está a acontecer. É uma puto, aconteceu em plena, dentro da autoridade portuária, e agora acontece em plena estrada. E se for para quem conhece a província de Tete, na zona de Caciquis, pode ter a certeza de que grande parte de famílias desapareceram. Há casas que vão fechar. Portanto, esta situação no nosso país não se deve repetir. É preciso exigir aos transportadores que melhorem o sistema de segurança. Hoje em dia, é possível montar um dispositivo de segurança dentro do caminhão, conhecer o percurso do caminhão, saber para onde é que vai o caminhão, conhecer as quantidades de líquidos que estão sendo extraídos. Isso pode permitir que, de fato, haja responsabilização. Primeiro, do motorista. A pessoa que ia comprar o combustível também tem que ser responsabilizada, porque este ato de roubar o bem alheio tem que ser punível. Do estrangeiro, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, manifesta profunda solidariedade com as vítimas da tragédia de Tete. Numa mensagem enviada ao presidente da República, Felipe Inhoz, e divulgada na página oficial da Presidência da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa manifesta solidariedade com as vítimas da explosão do caminhão cisterna de combustível no distrito de Zobo e em Tete. O nosso pensamento está com todos aqueles que foram atingidos nesta explosão e com quantos sofreram a dor das perdas humanas, a quem transmitimos a nossa mais profunda solidariedade. Leste no documento da Presidência da República Portuguesa, a explosão de um caminhão-tanque na província de Tete, centro de Moçambique, provocou até o momento 56 mortos e mais de 90 feridos. O governo francês também enviou uma mensagem de condolências ao governo moçambicano pela tragédia em Zobo, a província de Tete. Voltamos e olhamos para outras notícias do país. O Banco de Moçambique desmente rumores, segundo os quais, há outros bancos cujos indicadores de estabilidade inspiram intervenção ou mesmo falência. Sublinha, entretanto, que o sistema financeiro está saudável. Em resposta ao alvoroço que se verifica nos últimos dias, decorrente da falência do nosso banco e a fixação de um limite máximo de 20 mil meticais para os depositantes, o Banco Central convocou a imprensa esta sexta-feira para explicar que todos os clientes serão reembolsados os montantes correspondentes aos seus depósitos e que o limite estabelecido em 20 mil meticais será reembolsado apenas numa primeira fase, que arranca já na segunda-feira. Queremos tranquilizar a todos os depositantes singulares que ninguém vai perder o seu dinheiro. De acordo com a legislação em vigor, o Fundo de Garantia de Depósitos vai reembolsar numa primeira fase, a partir de segunda-feira, dia 21, o montante até o limite máximo de 20 mil meticais. A todos os depositantes singulares, o que cobre 91% dos 5.116 dos depositantes singulares. Isto significa que quem tem 100 meticais vai levar os seus sem meticais, mas quem tem 20 vai levar 20 e quem tem 1 milhão vai levar 20. Não precisam de correr para ir buscar o vosso dinheiro. Quem já foi é melhor devolver, porque o dinheiro está seguro no nosso sistema bancário. Além disso, o próprio limite de 20 mil meticais de reembolso aos depositantes do nosso banco está em avaliação, podendo ser reajustado, através da chamada massa falida, que é o montante que será assegurado pelo pagamento dos clientes em dívida com o nosso banco. O remanescente dos depósitos será coberto pela massa falida, após o seu apuramento pela comissão liquidatária, que já foi nomeada. Está também em estudo com as entidades do governo a possibilidade de se aumentar este limite de reembolso. Portanto, estou a falar dos 20 mil meticais. Significa que, concluído este estudo, poderá-se estender um pouco mais este montante, enquanto se calcula a massa falida. Aí terão de volta todos os seus depósitos. Na ocasião, o Banco Central explicou que a diferença no tratamento ao recém-intervencionado Moza Banco e o extinto Nosso Banco tem a ver com o fato do primeiro ter melhor infraestrutura tecnológica e organizacional e melhor cota de mercado que o outro. O Banco de Moçambique garante que todos os depositantes do nosso banco terão reembolsos e que exista a possibilidade de ajustar o máximo de 20 mil meticais previamente estabelecidos para devolver aos clientes, com a falência daquela instituição. ...nos seus indicadores prudenciais e que serão os próximos a encerrarem atividades e dificultarem a vida dos depositantes. O Banco Central diz que não passa de especulações e apela aos que já retiraram dinheiro dos bancos a devolvê-lo, visto que o mercado não oferece quaisquer riscos. Se é verdade que as empresas estão a fechar, porque tinham contas no nosso banco, e em relação a esta questão, tanto o início, a revogação da licença foi feita no dia 11, não sei se essas empresas fecharam depois disso, ou se fecharam antes disso, não entendi muito bem essa parte, mas posso garantir que trata-se de um banco bastante pequeno, este banco, o nosso banco é um banco bastante pequeno, apenas com 5.116 clientes particulares e 987 empresas. Do ponto de vista de quantos clientes esse é que é o número, é realmente um banco bastante pequeno, com 1% apenas dos ativos totais do sistema bancário, e do ponto de vista de depósito, a sua cota era de 1.33. O Banco Central também minimiza a possibilidade de, a falência do nosso banco, estar já a determinar a falência de empresas depositantes, dado o fato de tratar-se de uma instituição de dimensão menor. O nosso sistema bancário está estável, sólido e goza de uma boa saúde. O nosso sistema bancário está bem capitalizado, tem liquidez para satisfazer as necessidades do mercado, ou seja, dos seus clientes. O nosso sistema bancário é bem gerido e tem uma boa carteira de crédito, ou seja, a maioria das pessoas singulares e coletivas que pedam, que contraem empréstimo, pagam. O momento seguinte será marcado pelo cálculo da massa falida, montante a ser assegurado pelos pagamentos de clientes com dívida para com o banco, para garantir o reembolso aos clientes na totalidade do valor. Tal cálculo deve levar até um ano. O Banco de Moçambique quer desmentir rumores segundo os quais há outros bancos cujos indicadores de estabilidade inspiram intervenção ou mesmo falência. Sublinha, entretanto, o Banco de Moçambique que o sistema financeiro está estável. A direção máxima da companhia italiana, ENI, decidiu hoje investir no gás da bacia do Revuma. Com a decisão, a empresa vai iniciar a construção do empreendimento com capacidade para transformar 3,3 milhões de toneladas de gás natural por ano. A decisão, bastante acordada, foi tomada esta sexta-feira pelo Conselho de Administração da Empresa Italiana ENI e publicada através de um comunicado às jornalistas. O investimento autorizado é referente à primeira fase do chamado projeto de Coral Sul, localizado na bacia do Revuma, área 4. Os valores que serão investidos ainda não foram revelados, nem a data de início das obras. O projeto prevê a construção de seis poços submarinos conectados a uma fábrica flutuante de gás natural liquefeito com uma capacidade de transformar anualmente acima de 3,3 milhões de toneladas de gás natural liquefeito, o equivalente a aproximadamente 5 mil milhões de metros cúbicos. O Governo aprovou em fevereiro o plano de desenvolvimento do projeto. A reserva de gás que será explorada foi descoberta em maio de 2012 e contém cerca de 450 mil milhões de metros cúbicos de gás. A aprovação deste investimento é um passo fundamental para a decisão final de investimento do projeto, que será efetiva após a aprovação do financiamento pelos restantes parceiros da ENI na área 4, processo que está em finalização. Em outubro, a ENI e os seus parceiros da área 4 assinaram um acordo com a BP para a venda de todo o volume de gás a ser produzido durante um período de 20 anos. A ENI é a operadora principal da área 4, com uma participação indireta de 50% através da subsidiária ENI East Africa, que detém 70% de participação direta da área 4. As outras concessionárias são a Galp Energia, COGAS e a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 10% cada, e a CNPC, que detém 20% de participação indireta. Moçambique perde anualmente cerca de 219 mil hectares de florestas, devido à exploração inadequada dos seus recursos. Para reverter o cenário, o Governo está a adotar medidas com vista a garantir a sustentabilidade destas florestas. Quando se perde floresta, perde-se fundamentalmente um elemento que faz parte de um ecossistema. Cerca de 70% do território nacional é composto por áreas de florestas naturais que constituem especial importância para a vida social, económica e ambiental das comunidades locais em particular e o país no geral. Entretanto, apesar da sua importância, as florestas estão ameaçadas, sobretudo pela exploração desregrada da madeira. O setor de floresta é chamado a fazer uma introspeção sobre a exploração de recursos florestais e constatou que o nosso país ainda possui uma grande diversidade de recursos florestais. No entanto, esta exploração de recursos ainda é feita de uma forma inadequada. Se não houver alguma intervenção por parte das autoridades, Moçambique poderá ficar sem recursos florestais até 2019. Para mudar a situação, o Governo está a adotar uma série de medidas para alterar o cenário de degradação florestal e garantir a sua sustentabilidade. A primeira medida foi a monitoria e avaliação dos operadores. A segunda foi a suspensão da autorização de novos pedidos de áreas de exploração florestal. A terceira, a suspensão da exploração de pau-fério, isto é, um defeso especial para a exploração desta espécie. A quarta medida é a reclassificação do ULA. A quinta, que está em vigor, é a revisão da Lei de Florestas de Fona Bravia. E a sexta medida é um estudo que foi bem apresentado aqui há pouco tempo. As informações foram avançadas durante a apresentação de um estudo piloto da avaliação de governação florestal nas províncias da Zambésia e Cabo Delgado, coordenado e apoiado pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e o Banco Mundial, em colaboração com a WWF. O Comitê de Bacias Hidrográficas das Regiões Centro e Norte aprimoram na Zambésia o plano de contingência das Regiões Centro e Norte durante a próxima época chuvosa, 2016-2017. O Comitê decidiu que, assim que começar a chover de forma anormal, a população terá de sair das zonas de risco para outras seguras. A partir de janeiro de 2017, há previsão de chuva acima do normal, o que pode comprometer a vida das comunidades. Por isso, o Comitê de Gestão de Bacias Hidrográficas reuniu-se na Zambésia para aprimorar estratégias de trabalho no período de pico. Já são conhecidas quais são as zonas propensas às calamidades aqui ao nível da Bacia do Licungo. O que nós estávamos a discutir na reunião era o nível de preparação para que, quando estivéssemos nas vésperas de ocorrência de inundações, como é que poderemos transmitir esta informação para que chegue a todos os utentes com alguma antecedência, de maneiras que não constituam surpresa para todas as comunidades. As entidades que congregam o Comitê de Bacia dizem que tudo está cautelado para fazer fácil o período chuvoso. Em termos de meios, já temos alguns meios preposicionados. A província em si já adquiriu dois meios, que são dois barcos. Contamos com barcos dos parceiros, a média de dois ou três. E também, a nível central, vão preposicionar, aqui a nível de Mocuba, uma média de dois barcos e algumas plataformas para a ligação das estradas em caso de rotura de estradas. E como setor, portanto, recordar que ainda não conseguimos restabelecer o nosso tecido, portanto, face a 2015, e temos algumas secções que são críticas. E essas já foram mapeadas, no sentido de que, havendo chuvas, portanto, são essas as zonas em que nós temos que prestar maior atenção. Mas, por outro lado, temos que aprimorar aquilo que são os nossos mecanismos de comunicação. O Comitê de Gestão de Bacias Hidrográficas chama atenção às comunidades ao longo das bacias, para que na devida altura se retirem das zonas de risco para locais seguros. Observamos agora uma breve pausa, voltamos já a seguir com mais informação. Até já, e não saia daí. Mais um gol. Recordações. Momentos épicos. Momentos marcantes. Grandes vitórias. Campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na baixa. Saía da baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palaninos. Antigos jogadores, paracadistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi para, como médico da seleção, que foi aos Jogos Olímpicos. Moscovo, em 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paracadismo começa quando eu via militares da Força Aérea assaltar. A dobragem de paracadismo é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se. Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser o campeão. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. A sobrevivência. Geranto a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olímpico. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para a vida. Neste terreno pequeno viviam cinco famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Domingo, Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e a emoção. Registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é? Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas de onde procurar tratamento? Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. No período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravita. A resposta para estas e outras questões, encontro aqui, toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Hora do Consumidor Hora do Consumidor Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? A própria lei estipula que quando o processo de adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Já pode ler o jornal O País, quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter aplicação O País. Continua com dúvidas. Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, acede a sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Nikuzentakata é uma cidade localizada na região norte do Japão. O terremoto e o subsequente tsunami de março de 2011 devastaram as casas e inundaram os campos de cultivo. Ainda hoje, os agricultores sofrem com a influência do sal da água do mar. No verão de 2012, um tipo diferente de fábrica chegou a Rikuzentakata. Ela possui oito instalações em forma de cúpula e, no seu interior, pés de alface estão sendo cultivados. Não se usa terra. As plantas crescem em água enriquecida com nutrientes, através do método chamado cultivo hidropônico. Cerca de 14 mil pés de alface podem ser cultivados em uma cúpula. Diariamente, 400 a 500 pés de alface são despachados ao mercado. As oito da manhã, mulheres carregando cestas cheias de broto se dirigem ao centro da cúpula. Elas plantam os brotos nos meios nutrientes, nos sucos do tanque. Observando de cima, após o plantio dos brotos, pode-se notar que os sucos são dispostos em espiral e que se movem aos poucos. As alfaces são maiores quanto mais avanço em direção à borda. Em cerca de 30 dias, as alfaces se movem do centro do tanque para a borda, onde são colhidas. A maioria das pessoas que trabalha aqui perdeu seus locais de serviço no tsunami. Ele diz, meus campos foram levados, minha casa também se foi. Senti que tinha de fazer algo. Quando soube desta fazenda, me emocionei e me candidatei ao emprego. Ela diz, é realmente importante ter trabalho. Vivendo em moradia temporária, talvez eu sinta isso com mais força. Uma das vantagens das cúpulas é que elas podem ser construídas em uma área com apenas 35 metros quadrados. Elas ficam prontas em cerca de duas semanas. Estruturas de metal não são usadas nas cúpulas. A cobertura é levantada por pressão de ar. Não se formam sombras no interior e os raios solares entram plenamente, fazendo as verduras crescerem mais rapidamente. Um computador controla a temperatura da cúpula, permitindo uma produção estável de verduras durante todo o ano. Comparadas às convencionais construções quadradas, as fazendas hidropônicas redondas são mais eficientes. Elas proporcionam o dobro da produção e o mesmo espaço. A agricultura hidropônica em forma de cúpula não depende da localização ou das condições do solo. A hidroponia está começando a atrair as atenções nos países sem condições adequadas à agricultura, tais como os de clima de frio intenso ou deserto. Retomamos as notícias no Jornal da Noite e agora para olhar para o desporto. A Liga Desportiva de Pemba ameaça não participar nas provas organizadas pela Federação Moçambicana de Futebol, caso esta não recuide a decisão de apurar a UP de Lixinga para o Moçambola 2017. A equipa de Pemba anuncia ainda manifestações para o dia 26 deste mês. Barulho na província de Cabo Delgado. A Liga Desportiva de Pemba promete não desistir da alegada injustiça que está a sofrer por parte da Federação Moçambicana de Futebol. É que até a penúltima jornada do Campeonato Nacional da Divisão de Honra da Zona Norte, a Liga Desportiva de Pemba era tida como campeã da prova e por conseguinte representante do Norte no Moçambola 2017. Sucede que a Federação Moçambicana de Futebol desqualificou o Benfica de Nampula por falta de comparência, o que prejudicou a Liga Desportiva de Pemba e garantiu apuramente a formação de Lixinga, a maior prova do país. Acreditamos que isso tudo não passa de uma estratégia, isso tudo não passa de um truque que a Federação, junto com os clubes que sempre avançam na Zona Norte, neste caso que é a Uniança, para novamente titularem a UP para representar a Zona Norte. Sendo assim, os membros da equipa de Pemba dizem que não irão participar das provas da Federação e estão preparando manifestações pacíficas. Estamos decididos a não participar de nenhuma prova relacionada à Federação Moçambicana de Futebol. Estamos cientes de que o senhor Simango, com a sua comitiva, não pretende ver o desenvolvimento do povo moçambicano, em particular em Cabo Delgado. Alguns irmãos que estão em Maputo, neste caso, que estão a organizar uma manifestação em nome da Liga, alguns também irmãos que estão em Moeda, nos distritos de Moeda, estão a organizar, porque alguns jogadores são de Moeda, estão a organizar também a manifestação. Eu estava em Nampula, voltei hoje, falei com algumas pessoas para, deixei lá, estão a organizar também uma manifestação em nome da Liga. Esta é a segunda vez que o representante da Zona Norte de Moçambola é escolhido na mesa da Federação Moçambicana de Futebol. Entretanto, é um assunto que ainda vai mexer com a opinião pública nacional. Imagem de São Sebastião Gomani, Raul Massing, a partir de Pemba. Para a STV. O secretário da Federação Moçambicana de Futebol, Filipe Joani, diz que a indicação da UP de Lixinga, como representante da Zona Norte no Moçambola do próximo ano, é definitiva. Sendo por isso, que não se abre espaço para um recurso por parte da Liga Desportiva de Pemba. Lembrando que, em relação à Zona Norte, houve, na altura, um recurso emitido pela Liga Desportiva de Pemba. Um recurso, naturalmente, ao Conselho Jurisdicional. Depois de recorrer da decisão tomada pelo Conselho de Disciplina sobre a homologação, ou melhor, sobre a desqualificação do Benfica de Nampula, razão pela qual, por essa via, a UP de Lixinga acabava sendo promovido para o Moçambola 2017. Neste recurso que o acórdão saiu, vamos dizer, na sexta-feira antepassada, ditou que o protesto feito pelo clube de Pemba fosse julgado em precedentes. Se é julgado em precedentes, significa que mantém-se a decisão anteriormente tomada, significando desta forma que a UP de Lixinga acenda ao Moçambola 2017. Não, não conhecemos nenhum recurso sobre este recurso, ou sobre esta decisão. Significa que esta foi a posição final tomada. Vamos atualizar a informação sobre a explosão de um caminhão cisterna na província de Tete, mais precisamente no distrito de Zobwe, que provocou a morte de pelo menos 60 pessoas até esta altura. O portavoz do governo da província de Tete começou por explicar que o incidente registrou-se a 500 metros da Estrada Nacional nº 7, na localidade de Caprisange, e as vítimas pretendiam desviar combustível deste caminhão cisterna que explodiu, causando 43 mortes no local e mais de 100 feridos. Constatamos que havia indícios de comercialização de combustível, portanto, o caminhão sai de uma rota da Estrada Nacional Nº 7 para 500 metros para o interior, e foi nessa sequência de uma atividade inoportuna de tirar o combustível, resultou numa explosão. Até o princípio da tarde desta sexta-feira, o número de vítimas mortais subiu para 60, segundo avançou José Mendonça. Até a tarde de hoje, estou a falar perto das 13 às 14 horas, nós registramos um total de 60 mortos, pese embora que ao nível da ondante sedentária principal, que é o hospital provincial, registramos cerca de 14 mortos, que, agregado ao número que foram registrados justamente em Caprisange, 43, portanto, volumou o número de pessoas mortas, portanto, neste momento temos 60 mortos, o que, de certa forma, é revestido de uma preocupação. A fonte referiu que uma equipa constituída por 11 médicos já se encontra em teto para assistir os feridos. O Governo Central já destacou uma brigada de 11 profissionais de saúde, entre as suas regiões plásticas, regiões para mais diversas áreas de especialidade, incluindo a componente legal, que vai, de certa forma, auxiliar a equipa técnica provincial no atendimento a estes casos, incluindo o acompanhamento social às famílias justamente no terreno. O Governo avançou que já tem disponíveis urnas, medicamentos e bens alimentares, com vista a garantir a realização de funerais para as vítimas e assistência aos feridos. A equipe do Governo já está neste momento na província de Tete para se inteirar da situação dos feridos e também para prestar apoio às famílias enlutadas. Os membros do Conselho de Ministros, mandatados pelo Presidente da República, escalaram o Hospital Provincial de Tete, onde visitaram os feridos da tragédia de Caprizange. A chefe da brigada agradeceu o apoio prestado pela sociedade civil e várias instituições que responderam ao apelo do Governo para a solidariedade com as vítimas do incidente desta quinta-feira. Queríamos também dizer que notamos a nível da província um grande engajamento, fundamentalmente da sociedade civil, das grandes empresas que nós temos aqui a nível da província, que se engajaram no sentido de criarmos condições para os funerais condignos, oferecendo um grande número de caixões, número de 90 e também o esforço está a ser feito no sentido de criarmos condições para mais caixões, de forma que efetivamente os nossos concidadãos possam ter funerais condignos. A essas empresas todas e as populações e as pessoas singulares que se mobilizaram para dar esse apoio, em nome do Governo nós queríamos manifestar aqui o nosso agradecimento. A Brigada do Conselho de Ministros, chefiada pela Ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namachulua, desloca-se este sábado para Caprizanja, o local da tragédia. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Esta é uma matéria que vai conhecer a atualização ainda ao longo dos próximos serviços de notícias aqui na STV. Olhamos agora para as notícias do estrangeiro. O presidente congolês, Josef Kabila, no meio, líder da oposição para primeiro-ministro, como forma de pôr fim a uma crise escalada pelo adiamento das eleições gerais. O líder opositor, Samba Di Banga, foi nomeado na última quinta-feira primeiro-ministro da República Democrática do Congo, em substituição de Augustine Matata, graças ao acordo entre o Governo e partidos da oposição, para pôr fim à crise política, que já dura mais de três meses. Em outubro, o Governo e uma parte da oposição chegaram a um acordo para adiar as eleições até 2018, mantendo o então presidente Josef Kabila no poder. A votação tinha sido prevista para dezembro deste ano, mas a Comissão Eleitoral e o Governo pediram o adiamento do pleito devido a problemas no censo eleitoral. Na ocasião, a oposição rejeitou então o adiamento ao considerá-lo uma tentativa de Kabila, que está no poder desde 2001, de se manter no cargo em desacordo com a Constituição. Em setembro, iniciaram protestos para pedir a renúncia do presidente em Kinshasa, onde pelo menos 32 pessoas morreram, segundo as autoridades, mas a oposição elevou este número para mais de 75 mortos. Apesar das negociações entre Governo e oposição lideradas pela União Africana para se chegar a uma solução negociada para a crise, alguns partidos da oposição são contrários a este acordo político. Kabila dirige o país desde 2001, quando chegou ao poder, após o assassinato do seu pai, Laurent Kabila, e venceu as duas eleições presidenciais realizadas até o momento, em 2006 e 2011. O presidente norte-americano Barack Obama sublinha a importância da União Europeia na cooperação com os Estados Unidos e voltou a realçar as diferenças com o seu antecessor, Donald Trump. Obama encerra a sua última viagem oficial à Europa esta sexta-feira, numa reunião com líderes daquele continente. Após uma reunião de mais de hora e meia com Merkel, na última sexta-feira em Berlim, o presidente norte-americano voltou a apelar ao seu sucessor, Donald Trump, para que respeite os compromissos com a Europa e que tenha cautela com a Rússia. O presidente norte-americano, presidente norte-americano, presidente norte-americano, o presidente norte-americano, presidente norte-americano, ele não nos epilepte. Mas o que eu espero é que ele simplesmente diga a real político abordar a conúmate e dizer que, se nós só quitarmos um pacto com Deus, Obama voltou a acusar o Moscovo de ter interferido na campanha eleitoral norte-americana e a sublinhar a importância da NATO e do Acordo de Comércio Livre Transatlântico da parceria histórica entre os Estados Unidos e a Europa. Esta sexta-feira, vários líderes europeus juntaram-se a Obama e Merkel para discutirem o possível reforço das sanções à Rússia, em vigor desde a anexação da Crimea por Moscovo. Tanto Obama como Merkel sublinharam a importância de não diminuir a pressão sobre Putin, até que a Rússia respeite os acordos de paz de Mesk, que visa pôr fim ao conflito no leste da Ucrânia. Fazemos uma breve pausa e voltamos já a seguir, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas do país. Maputo com uma máxima prevista de 26 graus Celsius, uma mínima de 20 graus. Para Cheixá é a previsão de 28 de máxima, mínima de 21 graus. 28 de máxima para Inhambane, 18 de mínima. Beira com uma máxima prevista de 30 graus Celsius, mínima de 24. Chimoio com 28 de máxima prevista, 17 de mínima. 33 de máxima para a Kelemane, 24 de mínima. Para Tete, uma máxima prevista de 34 graus Celsius, uma mínima de 24. Para Nampula, para Vessos, uma máxima de 34 graus Celsius, mínima de 22 graus. 30 de máxima para Pemba, mínima de 24. E para Lixinga, uma máxima de 29 graus Celsius, uma mínima de 17 graus.